Padrão Saga Por que surgiu esse padrão? Qual foi a motivação desse padrão aqui? Eu falo para vocês que o que aconteceu aqui foi que nós tínhamos, sempre tivemos um modelo de transação forte Então era muito comum em todas as aplicações, até a gente chegar na microcomponentização, em especial onde se popularizou com microservices Era muito comum se trabalhar com ACID, que é uma maneira de consistência de dados Esse é um modelo que foi amadurecendo com o passar do tempo, desde a criação do RDBMS, dos primeiros databases Foi evoluindo, foi evoluindo e se chegou ali em um modelo de trabalho com dados que era muito fundamentado Então isso era o modelo predominante Nós tínhamos esse modelo predominante, que foi evoluindo e que tinha atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade Então os dados, há um bom tempo, eles já tem esse conceito de transação, de multitransações, de encadeamento de transações É comum Só que chegou ali a orientação à microcomponentização, a microcomponentes, o MDA, microserviços E com isso a gente começou a ter as dificuldades para a transação de dados, para fazer os bancos de dados se falarem Então é daí que vem a necessidade e a motivação da criação desse padrão Basicamente eu já falei o que ele é Ele é um padrão que possibilita que nós trabalhemos com os dados de mais de um microdatabase Mais de um database, não que seja micro De uma forma controlada, como se eles tivessem uma transação, mas não tendo Imagina que cada microserviço ali tem um contexto transacional dele, se ele estiver trabalhando com um banco de dados E aí para fazer todos eles se falarem, acaba sendo um grande desafio É isso que esse padrão resolve, beleza? Então ele é útil, em especial, quando temos vários serviços Não necessariamente micro, ok? Podem ser serviços grandes, tá? Serviços web, ok? Web services E esses serviços, eles têm ali os seus próprios databases que são isolados E precisa-se ter ali uma consistência desses dados Consistência transacional das informações Criei o cliente, criei o endereço Esse cliente tem esse endereço Poxa, falhou a inserção do endereço Matar aqui talvez o cliente e recomeçar tudo de novo É uma das possibilidades, né? Que a gente tem no modelo transacional normal Você simplesmente abre uma transação, faz um rollback E isso acontece, né? E com Saga ia ser um pouquinho mais complicado Porque eu tenho databases diferentes Então é disso que esse padrão trata, beleza? Ele é mais lógico do que físico É difícil você colocar, impor, sem programação que isso aconteça É muito difícil, tá? Tem algumas soluções de infraestrutura que são factíveis, né? Mas acaba não sendo o melhor dos mundos aí Então como que o padrão funciona basicamente? Nós vamos ter várias transações locais E a gente não vai ter ali um controle transacional forte disso acontecendo Pode até se ter, ok? De depois eu fazer um rollback em cada uma ali Mas é complicado isso Porque pode se gerar Essa foi uma tentativa que foi criada há um tempo atrás Que começou a gerar problemas de conexão locada De deadlock Então não é a recomendação, tá? Então cada microserviço tem a sua conexão com o banco, né? Então tem a transação dele Inseriu ali o cliente, acabou Inseriu o endereço, acabou Inseriu o telefone, acabou Só que o que acontece? Se alguma transação der essa falha Eu entendo que todas vão funcionar Que tudo vai dar certo Mas se alguma falhar Eu tenho que desfazer as outras, né? Então eu tenho que sair desfazendo ou retentando Talvez eu retente Ah, um pedacinho só falhou Eu posso ter ali uma, duas, três retentativas Não deu certo, beleza Então eu saio fazendo desfazimentos Mandando, né? Informações ali pra desfazer aquela transação Isso logicamente, né? Tem uma flag ali Pra desmarcar aquele cara Ou então Pra deletar mesmo aquele registro Desfazendo efetivamente Uma operação de insert, né? Num exemplo como esse Tipicamente, tá? Pra implementação desse padrão A gente não trabalha com updates Normalmente você faz inserts E tem a versão ativa A versão final Daquele registro E a atualização Ela acaba sendo lógica Se eu tenho que fazer um update Ali um set, né? Eu pego o registro E faço uma inserção De uma cópia dele E inativo ele Ativo a outra Tipicamente eu gosto De trabalhar dessa forma, tá? E aí você tem um registro ali efetivo Quando é inserção Você pode trabalhar ali Com um comitilógico, né? Eu até prefiro fazer assim Você pode ter uma flag ali Que você seta ela como comitada, né? Como registrada De toda a sua cadeia de tabelas ali Que você foi passando, né? Cada microserviço No final, ah, deu tudo certo? Todo mundo foi inserido? Foi? Eu particularmente gosto, tá? De ter uma outra tabela, por exemplo Que é a de comit, né? Então se eu tenho registro nessa tabela Eu tenho toda a cadeia Completa Depois eu mostro isso Eu tento rabiscar aqui Numa lousinha branca aqui Pra vocês entenderem melhor Mas eu gosto de fazer isso Porque eu acabo criando Uma consistência lógica Eu crio uma tabela Com um único registro ali O ID Talvez da entidade primária E somente isso Eu faço um insert nela Indicando que eu consegui fazer um insert Em todo o resto Então isso vai me Indicar que, né? Fazendo um select Com o inner join Com todas Com todas essas tabelas Incluindo Essa que tem o committed ali, né? Eu tenho o registro completo, né? Se o registro não existir ali Naturalmente ele não vai vir Então eu não preciso Dispensa ali a necessidade De ficar fazendo Deletes e tudo mais Se falhar, né? Qualquer ponto A minha inserção Eu simplesmente não registro ali Eu gosto de fazer desse jeito, tá? Quando trabalho com saga Aí o updates É um pouquinho mais complicado Você teria que também fazer isso, né? Também colocar ali Um registro de insert nele, né? E o registro anterior Teria que ser inativado Então talvez tivesse que ter Além do committed ali Do ID, né? Uma outra coluna ali De checked Um bit ali, né? Um ou zero Indicando que aquele registro Está comitado E que ele é o vigente, né? Talvez o anterior Deixou de estar ligado E o próximo vigente agora É o, sei lá É o 10, né? O 8 ali Que era a versão vigente Agora o 10 passou a ser o vigente O inativo O 8 E ativo o 10 Exemplos de aplicação, tá? Bom Essas são as formas de controle Que a gente pode ter Porque na prática Na hora que você vai colocar A mão na massa E implementar Você tem esses desafios Programáticos, né? De como que você vai fazer Para garantir Essa consistência de dados, tá? É E aí falando do Saga Para microcomponentização Especial microservices A gente tem duas formas aqui Basicamente de implementar, né? No modelo coreografado Ou no modelo orquestrado Falando do modelo coreografado Aqui nós temos um exemplo Onde há um post Então imagina que Um front-end qualquer aqui Ou um robô, etc Disparou um post aqui Para fazer a requisição De um pedido, né? Uma compra, por exemplo Beleza? Fez um post aqui Ok Nesse post O que vai acontecer? Eu vou ter Esse aqui é o modelo coreografado, tá? Eu vou ter aqui Meu microserviço Postando Uma mensagem Aqui na nossa fila, né? Pedindo para criar uma ordem Um pedido, tá? Bom Daí na sequência Eu tenho um carinha aqui Um outro microserviço Que é o de cliente, né? Ele está ouvindo Essa fila aqui E consequentemente Ele vai receber O pedido aqui Da criação da ordem, né? Do pedido Beleza? Bom Daí esse serviço de cliente Ele vai fazer o quê? Ele vai tentar Validar ali O limite de crédito Se esse limite de crédito Tiver Excedido Ele vai dar uma resposta aqui Que olha Excedeu o limite de crédito Deu ruim Ou então ele vai falar Não, consegui reservar O crédito Vai postar aqui Numa outra fila Ou num outro tópico Talvez Seja o mesmo componente Arquitetural Um RabbitMQ Um Kafka Enfim Eu vou postar nesse cara E aqui o meu outro Microserviço Que estava ouvindo Essa fila Que também de resposta Recebeu aqui A informação De que a ordem Foi gerada Concluída Tá Então Falando assim Parece bonitinho E fácil E A gente tem aqui Os eventos acontecendo A gente postando aqui O que deu certo O que deu errado Mas na prática E aí falando de Mundo real Na hora que a gente vai implementar Aqui está bem acadêmico Tem uma entidade de pedido Tem uma entidade de cliente Talvez aqui O meu cliente Tenha uma série De informações Tem uma série E normalmente vai ter Uma série de dados Talvez várias tabelas Aqui envolvidas E do lado de cá também O pedido Provavelmente Vou ter itens Várias coisas aqui Além do pedido Propriamente dito E às vezes Eu tenho até mais Microserviços Aqui no meio Aí para fazer Essa coisa toda acontecer Eu vou ter os IDs Aqui Que é o que vai linkar Uma coisa na outra Embora não tenha o ID Pensa aqui Eu tenho o ID Do meu pedido Eu não tenho esse ID Aqui E talvez Eu precise aqui Do ID do cliente Para passar para cá E talvez eu não tenha No primeiro momento Eu vou ter só Depois da volta Desse cara aqui Isso pode acontecer Então essa complexidade De não ter a consistência De dados De não ter As tabelas No mesmo banco Programaticamente Gera uma certa dor E a gente às vezes Tem que passar Aqui na mensagem também Normalmente tem que passar Aqui talvez Eu já tenho que passar Ali o ID do cliente Ou o CPF Ou os dados todos Do cliente Para gerar o cliente E fazer a reserva Do pedido Enfim Podem haver situações Assim Vamos imaginar Aqui Que eu tenha Minha tabelinha Aqui de cliente Não vou escrever o nome Vai ficar estranho Aqui Mas imagina que eu tenho Aqui minha tabelinha De cliente Aqui eu tenho Minha tabelinha De sei lá Telefone por exemplo Algum detalhe aqui Deixa eu ver se eu consigo Marcar aqui Só para a gente ter Cliente E telefone Celular Tá bom? Bom Beleza Tenho duas entidades aqui É Suponha que isso aqui Seja oriundo De dois Serviços Então tem o serviço Microserviço 1 E microserviço 2 Só para dar aquele exemplo Que eu falei para vocês Tá? E isso aqui aconteceu Daquele jeito Que nós falamos ali É A partir De uma fila Tem uma filinha Aqui no meio Deixa eu tentar Marcar aqui Uma fila Tá um rabbit Aqui por exemplo Bom Beleza Aí o que vai acontecer aqui Microserviço postando Aqui na fila Registrando aqui E É Oriundo de uma mensagem Que veio Da minha fila Chegou a mensagem Da fila E aí eu vim aqui E postei aqui Na tabela cliente A mesma coisa aconteceu Depois disso Eu vim para cá Desculpe O meu microserviço 2 Aqui também Estava ouvindo a fila Então Eu tive a informação Vindo para ele aqui E registrando o celular Aqui também Daquele cliente Então isso aqui Que poderia acontecer Em um momento Totalmente separado Porque Bati na fila É assíncrono E E aí o que vai acontecer Talvez eu tenha uma falha Aqui Na gravação Do meu celular Ou do meu cliente De qualquer um dos dois Como é que eu gosto De contornar Esse tipo de problema Eu crio Uma outra Só para explicar Aquele exemplo Que eu tinha dado antes Uma outra entidade aqui E aqui no caso A gente pode considerar Que o ID primário É o ID do cliente Beleza? Porque o celular É do cliente Então aqui eu teria Uma tabelinha Que sei lá A gente pode dar o nome Aqui de commit Para ela Isso não necessariamente É Para um modelo Transacional Pode funcionar Também para um modelo Não relacional Para um NoSQL Aqui No MongoDB Por exemplo Vai funcionar também Então para garantir Que Toda a transação Aqui Foi bem sucedida O carinha aqui Que pediu para a gente Que postou aqui Então vou ter alguém aqui Vamos imaginar O nosso fluxo Esse cara postou Na nossa fila Fez o post Aqui na fila Então Esse nosso Microserviço externo Aqui Ele fez o post Na fila Aí a fila Disparou para cá E disparou para cá Esse cara aqui Ele vai esperar O resultado Da gravação Dos dois Aqui acontecer É aqui que o saga Vai ser gerido Esse microserviço Aqui Ele é o gestor Aqui Do que vai acontecer Nos outros dois Voltou aqui A informação De bem sucedido O que ele vai fazer Ele vai pegar O ID do cliente Que voltou aqui Para mim E vai jogar Aqui na tabelinha De comit Então Salvei o cliente 10 Então ele vai jogar aqui Toda vez que eu quiser Pegar um cliente Que existe Que é comitado Ali Eu vou fazer Um select Aqui Que tenha O registro Nesse cara Também Então eu olho Para cá Tá Eu sempre vou Estar olhando Para essa tabela Aqui Também Então essa Que deveria ser Uma tabela Ou um micro Database Acessado aqui Por todos os Microserviços Que tem Essa relação Para que? Para que eu consiga De uma maneira Fácil Fazer um select Ali nela Também E pegar esse ID Para ver se ele existe Se ele existir Ah, existe o ID Do cliente 1 Aqui Existe Então esse celular Aqui Também existe Se ele não existir Aqui Sinal que essa operação Toda falhou Né E se essa operação Toda falhou Então Aquele registro Mesmo que ele exista Fisicamente aqui Ele não é válido Ele é um dado A ser expurgado Até aqui Tá Ele poderia ter um motorzinho Aqui para expurgar Os dados que não tem Comit Né Para uma consolidação Por exemplo Eu gosto de fazer isso Facilita muito A vida Tá Vamos falar um pouquinho Sobre os prós E os contras Que nós temos No tocante É o padrão Propriamente dito Né Bom Prós A gente tem aqui Gerenciamento de transações Em ambientes Desacoplados Então eu tenho As transações Sendo geridas Entretanto Lembrem-se Que isso é programático Eu não tenho Isso acontecendo Nativamente Na minha infraestrutura Né Eu não tenho Não consigo ter isso Até é possível Como eu falei Né Ter alguns tipos De tecnologia Que Não diria que de forma mágica Mas que ele Ele vai Segurar Isso Vou dar um exemplo Do que eu já vi Fazerem Mas aí eu já não diria Que é Saga aplicado Tá Aquele modelo Da Microsoft Não sei nem se existe ainda Mas existia Né Quando tinha serviços E eu vi pessoas aplicando Tentando aplicar o Saga Com ele De Propagar a transação Pros serviços Né Então através do protocolo SOAP Isso era possível Só que todos os bancos Tinham que ser SQL Server Se não fosse Não funcionava Você propagava Aquela transação Né E ela ia Aberta E mantinha Era o SQL Server Que resolvia isso Pra gente Então era uma das maneiras Que se tinha Através de infraestrutura No caso não é nem infra Era o banco de dados Que controlava Você fazia isso via Você fazia isso via banco Já vi pessoas tentando Fazer isso Fazendo É que deu muita dor de cabeça Eu não diria nem Que foi um caso de sucesso Usando um Redis Ali pra isso Então todo o controle De deu certo ou não deu Ficava no Redis Tinha uma ideia ali De transação aberta Pelo Redis Também você pode Manter a transação Aberta dos bancos Mas de novo Banco relacional funciona Banco não relacional Não funciona Você não tem como Desfazer Então é tudo programático Mas Aí falando do SAG Em especial Ele vai possibilitar Que a gente consiga Trabalhar com ambientes Totalmente desacoplados Não tem dependência De banco de dados De cliente Pra endereço Pra telefone Pra ordem Pra cliente É tudo desacoplado Tudo solto Bom Outra coisa que a gente Tem de vantagem Ele é ótimo Pra transações Em poucos passos Aí tem um Contraponto aqui também Que se você precisar De muitos passos De muita dependência Transacional Tem um contexto Transacional forte Precisa garantir Que os dados ali Estão íntegros É um volume grande Mais de 5 Transações ali Por exemplo Já não é legal Tá? Porque fica muito difícil E tipicamente Você tem até um problema De latência aqui Você vai ter que Gravar aqui Lá Lá em 5 lugares Já é meio alto Pra você devolver Então se você tiver Imagina 20 30 Requisições ali De transação Se falha uma Você tem que desfazer Todas as outras Putz Isso aqui vira Um caos Bom E a gente também tem Tá meio ligado A esse cara aqui Uma Independência E isolamento Então o código Fica mais Fácil de ser testado De ser evoluído Ele é isolado Tudo que a gente consegue Isolar Em pequenos pedacinhos É mais fácil De evoluir Então é um grande ganho Que a gente tem Tá? Considera um grande Proc De contras Que nós temos A complexidade No gerenciamento Isso aqui é código Gente Eu tenho que codar Esse negócio todo aqui Né? Quando eu tô falando De banco de dados Putz Eu dei um begin tran Deu certo Commit Deu errado Do robeck Acabou Né? Isso é um banco de dados Garante pra mim Quando eu não tenho O banco de dados Eu tenho que fazer Isso aí Na unha Né? Então eu tenho a flexibilidade Como um ponto pró Entretanto eu tenho A complexidade De implementação Como um ponto contra Preciso ter pessoas Com um pouquinho mais De senioridade Pra fazer isso Que pense em Mais probabilidades De falha Né? E de novo Aqui eu posso ter Várias probabilidades De falha Eu posso ter Conexão que falhou Né? E se o carinha inicial Por isso que eu falei Da tabelinha lá E se o carinha inicial Lá que fez a requisição Cai E aí? Né? Eu fiz a requisição Postei na fila Ele caiu É... Eu não tenho A garantia De que Tudo deu certo Ou que tudo falhou Né? Eu não consigo nem devolver Pra quem fez o request Sei lá Talvez eu estivesse trabalhando Com um websocket Aqui Nesse microserviço De entrada E ele fez a requisição Pra fila Postou em um monte de lugar Cada microserviço fez Se falha alguém Ou se dá sucesso Em alguém ali E dá sucesso em tudo Ainda assim Eu não consigo devolver Ela pro meu cliente Talvez Em um caso como esse Eu tivesse que Desfazer tudo Então tem N cenários Né? Talvez o banco de dados De alguém fale E ele não consiga Nem colocar na fila Que ele falhou Mas ele não gravou Né? Ele não deu sucesso Então tem que tratar Se deu sucesso Se deu falha De cada um Tem uma complexidade aqui Tá? Bom É... Essa complexidade Acabou sendo esse ponto Que eu falei Né? Esse ponto aqui Do mapa mental Exige uma programação Detalhada Né? E aí a gente tem também Essa questão De transações compensatórias E de impotentes Isso aqui Pra quem lembra De matemática Né? De matriz É... O resultado da matriz Né? Independente De qual seja Ele tem que ser igual Né? Independente das variações Ele tem que ser igual É isso que quer dizer E de impotente Né? Quem lembra De matemática E retentáveis Ou seja Vamos lá Deixa eu traduzir isso aqui Pra ficar mais fácil Pra vocês entenderem Esse aqui é um caso É uma característica Né? Que a gente tem que ter Aqui nas transações De que elas podem ser Retentáveis Né? De forma que Por mais que eu retente ela E vamos supor Que ela já tenha dado sucesso Uma vez A segunda tentativa Ela não vai Gerar um resultado diferente Tá? Ou seja Vamos supor que seja um insert Eu tenho um segundo insert Um terceiro Um quarto Um quinto Porque eu tô retentando Toda a minha operação E por algum motivo Eu não tive a confirmação De que esse cara Foi bem sucedido Então Tô passando por um retrai aqui Esses inserts Eles não podem Dar um resultado Programático diferente Ou seja Ou ele Vai fazer aquele insert Lógico que eu falei Né? Ou Ele vai ser um cara Que vai checar Se o registro já existe Pra alterar ele Ou não fazer nada Porque o registro já existe Naquela minha retentativa Tá? É Então Eu posso precisar Fazer isso Posso precisar ter Operações compensatórias Ali Né? Retentativas Ou desfazimentos E isso não pode afetar ali A... O resultado final Tá bom? O resultado final Precisa ser o mesmo Então É isso que quer dizer Esse carinha todo aqui Minha transação Ela tem que ser forte Né? Tem que ser garantida Tem que garantir que Tudo deu certo Né? E as minhas retentativas Ali por qualquer motivo Não Não gerem um problema Pro meu código Né? Eu talvez tenha que ter Um processo de limpeza Se eu tiver aqueles inserts Que eu falei Né? Então Imagina Vai ficar gigante O banco de dados Cheio de registro sujo lá Não que isso não aconteça Em bancos relacionais Tá? Em bancos relacionais Quando você faz um delete Ele não apaga de verdade Ele só Inativa ali No No registro No arquivo dele Né? Por isso que não aparece No select Mas ele fica lá E Só quando você faz Um procedimento De banco de dados Mesmo Que ele efetivamente Lima aquele registro Aquele dado Né? Do data file E junta Né? Une tudo Reindexa Né? Arruma um índice Enfim Senão daria todo um problema Aí no banco Tchau E aí Tchau Obrigado.